Aí o gado agora que é o perigo, ele começa a escorrer. Esse é o gado mais sentido que tem aqui. Eu tô com umas seringas aqui. Estamos na Lida, falei, céu nublado, mas tá seco. Seco, 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 seco. Choveu, mas não resolveu ainda. Agora que é a hora perigosa, né, gente? Na hora que começa a chover na fazenda, e aí você fala, ah, beleza, começou a chover, agora o gado embala. Aí o gado agora que é o perigo, ele começa a escorrer. Porque se ele achar broto no pasto, começa a catar broto e vai só emagrecendo, não sustenta, né? E aí fica o pasto tanque brotinho. E o que acontece é que a gente tem que reservar áreas, igual essa daqui, por exemplo, que tá com muito mato seco aqui na frente, lá pra trás tá melhor, mas eu vou ter que passar uma roçadeira aqui, e lá também já tá sem essas varas aqui secas, mas também já tá um pasto rapado. Ou seja, a gente já tá sem disponibilidade de forragem na fazenda. Tem um pasto muito grande lá pra trás, que a gente vai levar as vacas agora, pra elas irem comer, a gente tentar ao máximo reservar. Mas a gente não vai dar conta de reservar tudo do jeito que teria que fazer o manejo. A gente ainda tá com excesso de gado na fazenda, pelo tanto de disponibilidade de forragem que a gente tem nos pastos. Então você tem duas opções, reduzir o gado, ou aumentar a disponibilidade de forragem no pasto, né? Eu venho fazendo os dois. A gente vai vender um pouquinho do gado, e ao mesmo tempo eu vou investir um pouco no pasto, descompactando, fazendo um manejo aí de reserva de pasto, pra gente tentar melhorar essa produção, certo? Então aqui, o que é esse manejo que a gente tá fazendo? Esse gado aqui, ele tá vendo muito bem. Ele sentiu um pouco, principalmente as que pariram agora, no finalzinho da seca, tá? Então a gente tá separando aqui 10 animais mais fracos pra gente aplicar vitamina B12 e um complexo de ADE, que seria vitamina A, D e E. Com isso aqui a gente vai tentar dar uma condição melhor pro animal recuperar, dar um fôlego nele, dar uma turbinada, né? Então tem que investir um pouquinho, tá? Pra fazer isso aí, ó, em 10 animais, se eu não me engano foi R$190, eu acho que foi uns R$300, tá? Então vai dar uns R$30 por cabeça pra fazer esse manejo. O bichinho já tá querendo sair da cerca ali. Mas a gente tem que fazer, tá? E o que aconteceu? Eu trabalhei com o proteinado aqui na época da seca, só que eu tenho um grande problema aqui na fazenda, eu não tenho coxo coberto, não tenho nenhum coxo coberto. Eu não tenho no momento, não cheguei a fazer nessa seca agora, no finalzinho, porque começa a chover, e aí você não pode deixar o proteinado, né, descoberto, porque ele em poça, se o animal beber aquilo ali, vai estar concentrado de ureia e vai matar intoxicado o animal. Porque eu já tenho encomendado os coxos, provavelmente devem chegar aí mais pra frente, e aí vocês vão ver essas novidades aí pra frente, lá pra dezembro, janeiro, tá? Então eu tô sem coxo coberto, mas em breve a gente vai ter. Então nas próximas secas e até nessas águas agora, eu espero trabalhar com o proteinado no coxo protegido. Então a gente vai ter 100% de disponibilidade do suplemento pro animal. porque o tempo fecha, sai Rony e Zezinho virando o coxo da fazenda, tampando pra não molhar o proteinado, e às vezes inverno aí 3, 4, 5 dias, o outro fica, que não fica pra chover, você fica uma semana sem proteinado. E aí o gado vai desestabilizando, tá? Pra fazer esse manejo, pessoal, eu tô com as seringas aqui, que a gente pegou correndo lá no curral, as seringas da Sincro, que são parceiros aí, né, da Tamarce da nossa fazenda. Essa daqui é uma seringa de 5ml, fluxo continuo, de dose fixa. Então eu vou usar uma dessa daqui pra fazer a aplicação do ADE, que é uma dose de 5ml. E eu consigo colocar o frasco dele aqui. E vou usar de fluxo contínuo, que é essa daqui, que eu encaixo um frasco maior, que vai ser o da vitamina B12. Eu teria que fazer 25ml, mas ela tem uma dose aqui que vai até 12. Tá vendo? Então eu vou aplicar duas agulhadas de 12. Vou botar 1ml a menos, não vai fazer diferença no caso. Poderia utilizar essas outras, essa daqui é de 50ml, mas aí eu teria que apertar 5 vezes, porque ela é de 5 e 5ml. Ao máximo, né? 1, 2, 3, 4, 5, pra dar 25. Aí já complica. Essas outras aqui são de hormônio e tal, porque a gente pegou lá correndo, tá? Vou separar aqui ali no Rony, pra gente poder começar esse manejo. Então eu vou fazer uma pulverização com bomba costal nos animais, contra carrapata e mosca de chifre. Então a gente vai utilizar aí um produto concentrado, que você vai diluir na bomba. Então os produtos variam aí de 20ml a 25ml por 20 litros, né? Por uma bomba de 20 litros. Ou seja, geralmente 1ml ou 1,25 por litro, tá? E a gente vai pulverizar pra espantar a mosca de chifre e já combater alguns carrapatos ali que estão aparecendo. Vocês sabem, o tempo fica seco, na hora que começa a chover, os carrapatos começam a brotar da terra, né? Aí a plantação de carrapato. Vamos lá, vamos ali pro curral fazer o manejo. E torçam por mim, porque a F1000 quebrei a caixa dela de novo. A F1000, carro muito bom. Mas eu vou te falar, não tá aguentando a Lida todo dia. Principalmente que eu viajo muito, então eu pego ela, rodo muito na estrada. A média é de 100km por hora que eu faço nela, 90, mas não tá aguentando rojo. Então vamos ver, provavelmente daqui um tempinho a F1000 vai ter que partir. Tá bom, galera? Tá aí, ó. Esse aí é o gado mais sentido que tem aqui no lote. Tá vendo? O gado sentiu bem, ó. Olha lá. A escora corporal baixou violentamente. Então vamos dar aí uma vitamina pra dar um embalo nelas, né? Isso não é o que a gente quer, né, galera? Não é o ideal. Não é o ideal. Isso aqui não pega, não. Olha o estilinho. Pergunta se pega. Não é o ideal, mas enquanto a gente não tem essa harmonia de pastagem e de disponibilidade de proteínado 100% do tempo na seca e outra, acabou a nossa forragem agora no finzinho da seca, mesmo com o proteínado, você tem que ter um pastinho seco aqui pra elas comerem. Então não tem. Aí não adianta. Você só enfiar a proteínada e ela não ter o volumoso, né? Então a gente vai tocando. Ano que vem, se Deus quiser, melhora, né, Rony? Melhora. Melhora. Esse aqui já... Quantos porcento a gente já melhorou do ano passado, Rony? 80%. Já melhorou, cara. Eu colocaria que a gente melhorou uns 60% do ano passado. Tranquilamente. Colocou a seringa aqui, ó. Esse daqui tá com um adaptador que ele é pequeno, tá vendo? Pra conseguir abraçar esse bocal. A gente não vai trabalhar com ele. A gente tá trabalhando com a outra mesmo e apertando várias vezes, né? Ó, peraí, peraí. Deu a tênis em todas? Na de trás também? Deu? Então vai. Ó, parte. Elas vão dar uma levantada boa agora. Deu a tênis em todas. É melhor pôr as ruas aqui dentro, pra perto. Aí, ó. Ok? Deixou. Hum? É o restante aí, 5 ml. Essa é a pretona? Não, ali é a cinza. Ah, tá bom. Tirei pra ele. Ai, que bonitinho. Tem as pernas esquisitas. Põe de pé aí, vamos ver. Vai, vai. Olha, passou. Aí. Aí, tá tipo com as pernas meio duras, né? Grande. Grande, uns pernas não. E ó, tá vendo? Aí. Mas depois eu vou dar um lá, ó. Tá vendo? Parece uma girafa. Grande demais. Grande. Eu prefiro nascer um bezerro pequeno que um grandão. É. Ô, Rony, ô, Rony. Cheguei, cheguei. Como é que é aquela frase que o pessoal fala? Como que é? Quem não tem as manhas, não entra não, sem a ajuda de um profissional, né? É mesmo. Por que que existe essa frase? Sei não. Por que que você não quiser entrar aqui, senão bezerro? Essa frase existe por isso aqui. Eu tô do lado de cá da cerca e eles que são profissionais tão do lado de lá, ó. Não adianta, filho. Não entra não sem a instrução de um profissional. Não entra. Dá ruim. Pensa num caboclo ruim pra fugir de vaca. Tem a menor noção. Me pega mesmo. Mas tudo foi de quando me pegou e me arrebentou aqui, meu dedo. Ó o tipinho dela. Passando longe de você, filho. Põe o gado dentro pro raio e só aquece aqui, filho. O gado tá querendo. Por que? Olha o tamanho da gaia. Isso pega, rapaz. Isso pega. Um tanto. E pra quem tava com saudade do panda. Aqui está o panda. Olha o panda. Ô panda. Tem quatro anos que você é o mesmo. Como é que a gente vai resolver seu problema, meu irmão? Olha pra cá que eu tô falando com você. Panda. Panda. Olha que tristeza. Meu Deus. O que que eu vou fazer com isso? O que que eu vou fazer com isso? Vai ficar aí. Vai ficar crescendo aí. Só tem que capar isso. Daqui a pouco começa a enxergar a vaca. Essa da gaia grande aqui já é uma vaca pra descarte. Olha lá o teto dela. O tamanho que é um. Tá vendo? Esse é o padrão que a gente vai começar a tirar aqui da fazenda. Esse aqui da frente também. Você tá olhando pra cá, mascarada. Vai começar a deixar o gado. Vamos trocar tudo pro Nelore, né? Aos pouquinho. Repara como que a mosca atrapalha o animal. Presta atenção. Olha aí. O lote inteiro batendo a cabeça pra trás. Pão de mosca. Então a gente vai pulverizar o gado. Pra melhorar. Tem uma outra alternativa também, que é a utilização de brinco. Brinco que vai espantar a mosca, né? Mosquecida. É, mosquiticida. Mosquecida. Não sei como que chama. Mas a gente nunca utilizou aqui, não. Um dos grandes problemas da gente utilizar isso é a nossa estrutura de curral. Olha aí. O curral aqui é muito deficiente. Então pra poder aplicar esses brincos, né? Você coloca, se eu não me engano, seis meses, troca, uma coisinha. Aí o manejo se torna perigoso. Porque o gado pode machucar ali facinho. Aqui o tronco vai machucar a gente. Então a gente prefere fazer a pulverização. Depois que a gente trocar o gado, dar uma ajeitada aqui no... O gado já estiver todo janelor e estiver arrumado com o ralzinho. Acho que a gente começa a testar um lote com isso aí. Se você já tem experiência com esse brinco, coloque aí no comentário. Pra eu saber se funciona bom mesmo ou não. Porque é uma tristeza. Nossa, o cheiro é forte disso. Mas tá aí. Lá vai banhando o gado. E aí vai sumindo mosca. Fica como uma ação de repelente. E também já vai limpando de carrapato. Que agora começa a parecer muito carrapato pequenininho. Já vai limpando. Aqui, rapidinho acaba. Vamos ver se eu consigo filmar de longe aqui. Porque o cheiro é forte. E... É perigoso a gente aqui de fora do curral acabar vindo na gente. O esguicho. E lá vai. Isso é um alívio pro gado. O gado aqui já parou de coçar. A gente fica doido. Porque você solta o gado nisso aqui. Não posso nem falar que soltou nesse pasto. Não tem nada. Nada. Mas tá bom. Vai controlando. Isso aqui tá 60% melhor do que na seca passada. Se Deus quiser. Nessas águas a gente vai conseguir. Ter uma melhora significativa de pastagem também. Com os manejos que a gente vem aplicando. Vamos fazer uma descompactação em massa aí. Nos pastos da fazenda. Escarificando. Vamos ver se essa descompactação aumenta a caixa d'água. E propicia um pasto melhor. Como as áreas que estão necessitando de cuidado de pastagem são grandes. Eu não vou dar conta de jogar calcário, gesso nem nada. Não dá conta de corrigir. Vou trabalhar só essa descompactação do solo. E ali com o manejo de entrada e saída, reservando o pasto, eu espero a gente conseguir controlar as ervas daninhas. Dar mais espaço para o pasto crescer. E condição para ele. Então vamos fazer o básico esse ano. Que é descompactar o solo. Trabalhar na característica física do solo. Já venho falando isso aí em vários outros vídeos. Quem acompanha no Instagram também. E ver na prática como é que vai sair. O que vai acontecer na seca do ano que vem. A gente vai ter um pasto mais longevo. Acho que é assim que fala. E vamos lá galera. É isso aí. Então tá. O pessoal lá vai acabando ali. De pulverizar o gado. E eu lá vou ficando por aqui. A gente vai só juntar ali as tralhas, soltar o gado e ir embora para casa. Que hoje já deu. Já tá ficando tarde já. Beleza? Então valeu. Obrigado aí por acompanhar os vídeos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Clique em inscrever que você recebe a notificação quando tiver um vídeo novo. E principalmente indica para o seu amigo aí. Que mexe com fazenda ou que é entusiasta. Indica o canal. Porque tem muita informação construtiva no canal. Muita gente gosta. O pessoal comenta. Eu adoro. Fico quase que emocionado às vezes com alguns comentários. Falando sobre o nível de conteúdo que a gente traz e tudo. Eu tento sempre levar o conteúdo aí do jeito que eu sou. Mais extrovertido às vezes. Às vezes a gente tá mais preocupado com alguma coisa. A gente fala mais sereno. E aí vai levando. Mas sempre tem alguma interação saudável. Os vídeos que você pode assistir com seus filhos tranquilamente. Com família. Não tem problema. Porque não tem palavrão. Não tem nada. Então tem diversão com cultura aqui no canal. Que eu acho que tá faltando muito. Muito. Principalmente nas crianças. Nos jovens de assistir isso. De ter aí um conteúdo um pouco mais construtivo. Bom. Ah, tô cansado galera. Tô cansado. Muita coisa. Acabei de ver o gado vindo. Você vê faltar pasto. Meu Deus do céu. Não tem nada de gente mais doido na fazenda não. Mas a gente tá aí gravando pra vocês. Beleza? Valeu. Grande abraço. Até logo.